Hoje se comemora o dia do contabilista. Estamos aqui com o contador Jorge Ricardo que vai falar um pouquinho mais dessa profissão que é muito importante hoje para a população. Iniciado em 1926 pelo nosso senador João Tavares, naquela época ele defendeu a nossa classe, hoje fazemos parte da sociedade num todo. A profissão é muito importante no desenvolvimento das empresas, no acompanhamento, no planejamento, na busca de informações e resultados do nosso empresário. E na nossa vida pessoal também, contabilidade faz parte da vida pessoal, nos controles que se faz no nosso dia a dia também. O ponto de partida da constituição da empresa é com os contabilistas, com os nossos contadores. É importante você que está querendo iniciar um negócio, procure um escritório de contabilidade, inicie a sua empresa com a legalização correta, com a parte tributária correta, analisa primeiramente qual será o seu projeto da sua empresa para verificar qual é a maior tributação, onde você se encaixaria, se não há optante pelo simples nacional, pelo lucro presumido ou lucro real. Então a participação do contador nesse início da sua constituição, do seu negócio, é muito importante. Faz parte de um projeto e um planejamento a longo prazo. Hoje, dia 25 é o dia do contabilista, no dia 22 de setembro é o dia do contador, então nós temos duas datas comemorativas durante o ano, para você ver a importância que nós temos dentro do cenário empresarial do país. Hoje o contador tem uma força muito grande, porque sem nossas informações, que a gente informa ao governo, nossas obrigações acessórias de suas empresas, o país para. O país sem a informação do contador não tem como se planejar, não tem como ele pensar em finanças, em orçamento, sem nossas informações.